Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal da Horta do Dicham! Hoje, gente, nós vamos falar sobre hidroponia, como que nós vamos fazer uma hidroponia hiper, hiper fácil aí na sua casa sem precisar aí de grandes complicações, né? Comprar esse tipo de produto, fazer os buraquinhos, certo? Então, o vídeo de hoje será uma hidroponia aí, feita assim, olha gente, num pote de sorvete É isso mesmo, somente um pote de sorvete, você pode fazer aí uma hidroponia em casa plantar uma alface aqui, gente, não é uma maravilha? Então, vamos ao vídeo, mas antes disso, gente, se inscreva no canal aqui da Horta do Dicham e dê o seu like, porque só assim você vai receber todas as novidades aqui do canal Eu estou aqui com o meu irmão, o Nori, que ele vai explicar aqui os ingredientes que nós vamos precisar Vamos lá! Bom, a gente vai preparar duas soluções concentradas Eu vou explicar como que depois a gente coloca essa solução nutritiva já no reservatório próprio da hidroponia ou no sistema de hidroponia ou num pote de sorvete A primeira solução, a gente vai chamar de solução A, é feita com nitrato de cálcio e ferro O ferro que dá essa coloração arroxeada, avermelhada, bem escura Outra solução são de diversos outros micronutrientes que a gente vai chamar de solução B Então eu vou preparar nesses dois potes aqui A gente adapta esse pote de enxaguante Então nesse pote eu vou preparar 250 ml de uma solução concentrada O nitrato de cálcio Então eu vou precisar de... Você vai colocar nitrato de cálcio Preciso tarar a balança Eu vou precisar de 20 gramas 20 gramas de nitrato de cálcio 20 gramas de ferro quelato Ferro quelato, esse também já compras junto, né? Quanto? 2 gramas? 2 gramas Aqui no copo Ali ele colocou água naquele copinho, tá gente? É que como tinha o ferro ele fica dessa cor ali, né? É quantos ml de água então? 250 ml A gente precisa mexer bem pra deixar bem dissolvido os sais Mas em épocas de frio, quando a água está com temperatura mais baixa É mais difícil de dissolver o sal Então é recomendável até esquentar um pouco Agora nós vamos preparar a solução B Que é a solução nutritiva Tarar a balança Tarar a balança E aquele... Agora eu não tenho aberto ainda A solução B E essa solução nutritiva aí, quer dizer, esse pozinho Esse pó nutritivo Você vai colocar 25 gramas Também 250 ml? Também 250 ml E completa lá 250 ml de água Tá, mas quem tiver em casa Então vai usar 3 litros de água Pra quantos ml? Aqui tem 25 ml 25 ml Então você vai usar 25 ml de cada solução dessa Pra 3 litros de água Essa é a diluição que você vai fazer Sempre, né? Tem que homogenizar bem Pros ingredientes lá Os sais, eles se diluírem, né? Dá uma tampinha cheia Uma tampinha cheia Que dá 25 ml, tá? Aí, agora mistura Olha, agora sim você pode misturar as duas soluções Não pode fazer esses dois aqui, uma só Então eu tenho que acrescentar mais um pouco de água Pra completar esses 3 litros Ah, tá Aqui não tem 3 litros ainda, né? Não Você vai colocar um pouquinho mais de água Pra dar 3 líquidos aqui Que nós diluímos Então ele já tá pronto pra uso, né? Mas, assim Pra ver se realmente ele tá certo Você tem que medir o pH Tem que medir os eletrólitos, né? Mas se você fizer do jeito que nós fizemos lá Medindo na balança Diluindo corretamente Ele vai tá no pH certo Vai tá com a quantidade de concentração de eletrólitos certinho Então não precisa tá prontinho pra uso Não precisa mais nada, tá bom? A gente conferir mesmo Se ele tá aqui no pH e na concentração certa Olha lá, o Nori vai mostrar A gente vai mostrar agora com o medidor Esse daqui é de concentração de eletrólitos Esse aqui é de concentração de eletrólitos Ele tem que tá o quê? 1,5 até 2,5 mais ou menos? Isso, exatamente Entre 1,5 até 2,5 Tá com 1,9 Tá certinho Tá certinho Por centímetro Tá perfeito Esse é o medidor de pH A gente mistura bem pra homogeneizar E o pH tá de 5,3 O ideal pras plantas em torno de 4,5 Até 6 Então tá no pH adequado Tá ótimo Então pra vocês verem que né Não precisa só diluir que ele já tá prontinho pra uso Tá? É bom, agora pra gente utilizar aqui o pote de sorvete Nós vamos precisar aí de um cestinho como esse pra hidroponia Mas eu não tenho um potinho desse A maioria não tem, lógico Então você vai pegar um copinho daquele de café e utilizar como isso aqui Só fazer um furo desse jeito aqui no meio, tá? E aqui que tá tudo cheio de furinho não tem importância Tendo o furinho aqui no meio é o suficiente Agora, olha lá, o nori vem aqui Você vai pegar o copinho de café, né? Se for o copinho de café, vai fazer o furo Para que o copo de café fique do tamanho certo Para que o furo fique do tamanho certo do copinho de café E que ele não caia lá dentro Então, olha, fez ali Eu preciso fazer um pouco maior que esse A gente pega esse soldador Soldador Que é bem fácil de... Com soldador é bem fácil Quem não tiver, né? Faz lá com a tesourinha mesmo Tá furando já Aí, caiu os aqui, ó Colocar, mas ele tá pequeno Tá vendo que não cabe? Então, ele vai aumentar um pouquinho por aqui Aí, agora sim Vamos colocar lá para ver se serve Aí, serviu certinho Olha, você tem que encapar, né? O frasquinho aqui do pote de sorvete com papel alumínio Pra que isso, nori? É pra... Porque esse... Esse plástico, ele é translúcido E deixa passar a luminosidade Que pode favorecer a formação de algas Então, com o papel alumínio Deixa o interior mais... Escuro, né? Mais escuro Pra... Evitar a formação aí De algas e lodos, né? Embrulhamos ela, né? Então... Ah lá, tá? Colocando um pouquinho mais pra dentro Tá embrulhadinho ali com o papel alumínio Ah, ela vai ficar dessa forma assim, olha Que bacana A gente coloca a água até essa altura Ah, tá Coloca a água Pra ficar a água até esse nível Só pra molhar o... O espinho, né? Vai uma espuma, certo? Né? Onde você vai alojar a semente da alface Então... A muda A muda, né? A muda, ela tem que... Tem que tocar... A espuma tem que tocar no líquido, né? Pra manter a umidade, certo? Então por isso você tem que ir observando ali Vamos ver se dá pra ver Quando você for comprar esses kits assim É... Quando você for comprar pelo Mercado Livre Kits, você compra como kits para hidroponia Aí já vem, né? Essas... 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 Pronto pra utilizar Já vem também, ó A espuma fenólica Onde você vai colocar as sementinhas Tá vendo? Deixa um úmido Coloca as sementinhas, né? E logo eles já vão... É... Crescer... Né? E tem que saber usar o hasid Não, é mais fácil pra pegar Não precisar saber usar o hasid César, tá gente? Aí, olha Quando elas chegarem nesse tamaninho, as mudas, deixa eu mostrar aqui, ó. Nesse tamaninho, elas já estão prontas pra você transplantar aqui, então. Tá, pode colocar. Aí, que legal. Aí, isso significa que, tá vendo? Não sei se consegue enxergar. A água, o líquido, ele fica aqui, ó, gente. Bem na metade aqui dessa espuma aqui, né? Tá? Aí, daí ele, logicamente, ele vai crescer aí, porque ele tá absorvendo os nutrientes que continham nesse líquido aqui. Aqui, eu vou mostrar pra vocês, né, que é possível você fazer, assim, em potes de sorvete, tá vendo? E também, se você tiver algum pote maior, nesse caso aqui, ele utilizou aí um pote de isopor, né? Posso abrir aqui um pouquinho? Ele colocou um plástico, um plástico aqui, pra não vazar nenhum líquido, certo? Aí, aqui, como é grande, ele conseguiu utilizar três furinhos aí, tá? Quatro furinhos. Quatro furinhos, né? Aí, as alfaces vão crescer. Aqui, não dá pra fazer dois, senão a alface não vai crescer muito, né? Tá? E elas, aqui já tem, olha, três alfaces aqui dentro, né? Agora, nós vamos mostrar uma que tem uma foto aí da alface já bem grande, né, Gê? Quando você compra o kit, já vem tudo pronto, na verdade, né? Já vem o sais, já vem os dois sais que você tem que preparar. Você já pede a espuma fenólica, que é a espuminha. Ela é diferente da espuma normal, porque ela absorve muito mais o líquido, os nutrientes, ele fica mais... E pra plantar a sementinha, eu já expliquei no outro vídeo, que eu vou deixar aqui no iCard. Se vocês olhem esse vídeo também, que vocês vão entender, tá? E aonde você vai deixar aí os seus potinhos lindos e maravilhosos? Você tem que deixar num local, assim, claro, tá? Perto de janelas, né? Mas que não bata sol direto nelas, sempre com bastante claridade. Mas que tenha sol indireto. Aí você vai ter lindas alfaces aí. Em 30 dias, mais ou menos, você já vai estar saboreando as suas alfaces hidropônicas. Obrigado, Nori! Valeu, pessoal! Valeu, tchau, tchau!